Fala pessoal, sou o Thiago Belen, olha só gente, eu adoro, sou apaixonado por música brasileira, pra mim é a melhor música do mundo. E hoje eu tenho uma dica muito legal, o meu irmãozão, grande batera Bruno Fonseca, acaba de lançar um livro incrível que se chama Baião em 30 Dias, ele aborda vários assuntos, várias células, vários segredos desse ritmo tão maravilhoso e muito famoso, muito reconhecido aqui e no mundo inteiro. Então, uma super dica, eu já adquiri o meu e estou adorando, gente, material muito legal. Então, procure o Bruno Fonseca, meu grande irmão, e adquira o seu logo, 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 logo. E é isso aí, muita música pra todos, viva a música do Brasil, viva o Baião. Um abraço.